Descalça queimei os meus passos Calcei tudo o que me aparecia Aqueciam-me os pés Espelhei tudo por todo o lado Tentei todos os passos que me deixaram andar Calcei tudo o que encontrava por aí Todos os dias tentei que sapatos me servissem Que ouvidos me ouvissem Calçava tudo Tudo o que me aconchasse os pés Andei descalça, de pés apertados Descalcei-me de dia Calcei-me de noite Dormi em silêncio com socas barulhentas Fazia ruído ao andar Parava de sonhar Pensava ouvir-te Calcei-me todas as noites Calcei-me na esperança de descutar Descalça queimei os meus passos Tentei todos os dias Forcei-me de noite Forcei o meu passo Rastejei o meu andar Aprecei o sonho Corria em chinelos que chinelavam Procurava-te por esquinas descalças Calçada de pés apertados Corria Corria Não acertava a cor e tropeçava em mim Vestia-me de cal Calcei-me de branco Vito pálido Espelhei todos os meus sapatos usados Tentei todos os dias Andei por aí Todas as noites Descalça Queimei os meus passos